Sim, é possível atrair dinheiro inesperado em 24 horas ou até menos. Existem 5 passos muito simples que te fazem entrar na sintonia do dinheiro para manifestar rapidamente riqueza através da lei da atração. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te ensinar uma técnica simples que nunca falha. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando muitos conteúdos para você mudar de vida. Com essa técnica você pode receber dinheiro inesperado que pode ser desde quantias menores, 5 reais, 10 reais, até quantias maiores de mais de mil reais. Essa técnica é tão poderosa que pessoas já ganharam na loteria e em muitos sorteios fazendo exatamente o que eu vou te ensinar. Temos a história da Cíntia Stafford que ganhou 112 milhões de dólares na loteria americana. E temos também a história de Helen Hedson que é a recordista de premiações. Ela já ganhou mais de 5 mil prêmios em concursos e sorteios. Então vamos à técnica. O primeiro passo é você ter convicção de que você vai conseguir o dinheiro que você precisa. A lei da atração é feita através de certezas. Você precisa confiar e ter fé. Se tiver dúvida, não vai funcionar. O segundo passo é que você vai criar a expectativa de que algo bom vai acontecer. Você vai ter a expectativa de que alguma coisa boa está a caminho. Atenção, criar expectativa não significa você dizer Pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro. Não, esse desespero não te ajuda e ainda atrapalha. Criar expectativa significa você se sentir confiante de que algo positivo está prestes a acontecer. Algo está vindo para te surpreender. Pode ser um dinheiro que você nem lembrava mais ou um presente de um amigo ou encontrar dinheiro no chão ou ter uma ideia de um negócio ou um trabalho diferente. Enfim, o dinheiro vai surgir de algum lugar. Nesse momento, você nem precisa saber de onde esse dinheiro vai vir. No momento certo, ele vai aparecer. Você só precisa ter a expectativa de que algo bom vai acontecer. O terceiro passo é você sentir gratidão antecipadamente. Sabe quando você faz uma compra pela internet e você sabe que já está vindo? Imagine que você fez uma compra de um livro pela internet e você sabe que vai levar uns dias até o livro chegar na sua casa. Você pode até não saber quanto tempo exatamente vai demorar, mas você sabe que vai chegar. Em momento algum, você duvida disso. Então imagine que nesse meio tempo um amigo te diga que está pensando em te dar esse mesmo livro de presente. O que é que você responderia para essa pessoa? Você provavelmente diria Não, não precisa. Eu já tenho esse livro. Você tem a convicção de que o livro já é seu mesmo que ele ainda não tenha chegado na sua casa. É mais ou menos assim que você deve agir com a lei da atração. Você deve sentir como se já fosse seu e sentir-se grato porque a solução vai vir para te trazer alívio. Você tem que agradecer porque o dinheiro está chegando. Você não vai rezar implorando uma ajuda e sim vai agradecer porque a solução já está vindo. O quarto passo é você visualizar aquilo que você quer que aconteça. Você precisa se imaginar com esse dinheiro ou na sua conta ou no seu extrato bancário ou mesmo já transformado em algo que você quer comprar. Eu vou dizer como foi que a ganhadora da loteria Cynthia Stafford fez essa visualização. Ela estava criando cinco sobrinhos que eram órfãos desde que o seu irmão morreu. Só que ela perdeu a guarda porque ela estava passando por dificuldades financeiras e não conseguia sustentar as crianças. Ela já tinha lido o poder do subconsciente e então ela decidiu que ela iria atrair 112 milhões de dólares. Ela pegou um papel e ela escreveu o valor de 112 milhões e aí todos os dias ela se visualizava segurando o cheque da loteria com esse valor. E ela imaginava tudo o que ela iria fazer com esse dinheiro. Ela lia o papel escrito 112 milhões todos os dias e ela fez isso por quatro meses até que ela ganhou na loteria exatamente no valor que ela pediu bem no dia das mães. Olha que incrível! e aí ela conseguiu reaver a guarda dos sobrinhos. Outra pessoa que também usou a técnica de visualização foi a Helen Hetzel que é a recordista de premiações. Ela ganhou mais de 5 mil prêmios em concursos e sorteios. Ela conta que ela leu o livro O Poder do Pensamento Positivo que ensina que você pode ter tudo o que você quiser se você souber o que você quer e puder se visualizar tendo aquilo. Então ela se visualizava ganhando os concursos com a certeza de que ela ia ganhar. Por exemplo ela decidiu que ela queria passar o aniversário de 40 anos em Paris e aí ela ganhou uma viagem só que era para Veneza mas aí ela pediu para trocar por uma viagem para Paris e ela conseguiu fazer a troca e ela passou o seu aniversário exatamente como ela desejou. Tudo isso só foi possível graças à técnica de visualização. Lá no treinamento Mestres do Universo eu falo muito mais sobre isso o link está na descrição do vídeo as duas usaram o poder da visualização para obter coisas bem grandiosas mas nada disso seria possível sem o quinto e último passo que eu vou falar agora que é o soltar você precisa soltar para o universo o que significa que você não vai ficar ansioso ou angustiado querendo que a coisa se realize logo você tem que seguir os passos anteriores e depois ir viver a sua vida não crie ansiedade e nem fique contando as horas porque isso paralisa o processo tem que soltar tem que confiar que o pedido já está a caminho já está na transportadora do universo vindo até você mas tem que ficar tranquilo se tiver ansiedade e desespero não vai rolar então relaxa se você chegou até aqui escreve nos comentários está feito está feito eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto então inscreva-se porque senão o youtube não te avisa quando tem vídeo novo eu tenho mais uma dica para te ajudar a realizar o seu pedido que é você assistir aos vídeos mais recentes aqui do canal porque tem muito conteúdo para desbloquear a sua vida faça maratona cintiaflix aqui no canal porque tem puro ouro para você vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar até e maratonar e maratonar e maratonar